Por que muito dificilmente você vai perder? Porque os terrenos que tem, eles não comportam prédios tão altos na frente. Ali é o futuro Parque Paraíba 3. Vai ser muito importante. E tudo indica que essa parte verde aqui, de trás desse prédio, amarelo com branco, será o Parque Paraíba 4. Então a localização dele é privilegiada. E olha o tamanho dessa sala, né? Uma sala ampla, três quartos, né? A gente está aqui no primeiro quarto. Esse é suíte. Tem o segundo quarto com banheiro social, ou seja, três quartos, três banheiros. E tem a suíte principal. Olha o tamanho da suíte principal. Espetacular, né? E aí com essa vista do mar, incrível, né?